a todas as pessoas que nos estão a acompanhar intitulado Construindo o Futuro com a Normalização o meu nome é Maria João Graça sou diretora do Departamento do Instituto Português da Qualidade que é o Organismo Nacional de Normalização e sou a moderadora deste painel gostaria de vos dizer também que se tiverem alguma pergunta ao longo do nosso painel e tenho que vos pedir se não estiver a falar por favor desligue o som por alguma turbulência obrigada e portanto se tiverem alguma pergunta ao longo do nosso painel poderão utilizar o chat identificando eventualmente o nome do orador a que se destina à pergunta pois podemos ter um pequeno período para os pais em outro lugar eu gostaria de agradecer à PEE o vídeo feito ao Instituto Português da Qualidade para a organização deste painel e claramente como não podia deixar de ser um enorme agradecimento ao orador e às oradoras que tão prontamente aceitaram participar neste painel neste desafio como bem sabem o tema social este ano é planeta pessoas e propósito o tema não podia ser mais transversal do mundo em que vivemos e assim como transversal também é a normalização que em termos internacionais suporta e ajuda à concretização dos objetivos de desenvolvimento sustentável das nações relembrar ainda que no passado dia 11 de maio e organizado no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia o IPQ organizou um evento intitulado o impacto da nossa na recuperação económica europeia e permitam-me apenas que vos leia ou que partilhe também convosco duas frases que para mim foram emblemáticas e que praticamente o evento a primeira feita pelo Ministro da Economia no seu discutir e que era a normalização tem contribuído para a prosperidade crescimento produtividade e melhor trabalho dos países e nas notas finais da Jorna que é diretora-geral da DJ Grow dizia ela que as normas dão para a nossa competitividade e crescimento e precisamos dessas asas mais do que nunca para uma prioridade que é ter um mercado único mais resiliente materializar a transição digital solidificar as pessoas e após esta introdução e até porque eu já estou a ver que a já se juntou a nós muito obrigada eu vou apresentar de forma muito rápida o nosso orador e as nossas horas o Mário Brito é cofundador da empresa Art Innovation e seu diretor comercial a engenheira Carla Caracol que é membro da direção da APG Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas que é nosso organismo de normalização dos recursos humanos membro da CT da Comissão Técnica dos Recursos Humanos que depende precisamente da APG e ainda diretora de Recursos Humanos da Rádio Renascença Engenheira Paula Teles que é presidente do Instituto de Ciências de Vilas com Mobilidade é presidenta da Técnica Centro de Atividade de Design Inclusivo e a doutora Susana Santos que é minha colega no Departamento de Normalização do IPQ e para o nosso tema gostaria de colocar uma questão à Susana e vou já deixar cair os tipos que aliás nós convidamos que isso ia acontecer não é verdade? estamos todos alinhados portanto eu gostaria de colocar já uma pergunta à Susana no fundo é uma questão enquadradora e sendo inquestionável a importância da normalização pois ela é transversal a todos os setores e atividades como é que ajudar efetivamente a construir o nosso futuro? Susana palco é seu Muito obrigada Maria João Ora eu renovo os votos de boa tarde neste novo que todos já nos equipamos venho também naturalmente felicitar a iniciativa da APE por esta semana da responsabilidade social e pelas importantes dimensões que este evento aborda e vai abordando ao longo toda esta semana e naturalmente também complementar os colegas de painel e saudar todos os presentes neste horário neste evento que estamos a iniciar agora sim de facto é inquestionável a importância da normalização é mesmo possível construir o presente e o futuro com a atividade de normalização que nós produzimos com o apoio de toda a comunidade de normativa nacional nós podemos efetivamente ser os co-criadores deste futuro o IPQ enquanto organismo nacional de normalização os organismos de normalização sectorial as comissões técnicas os vogais os nossos espíritos enfim é uma comunidade muito grande alguns exemplos gostaria de referir aqui dois ou três aspectos enquadradores que me parecem importantes porque provavelmente nem todos conhecerão a normalização e uma das grandes virtudes desta atividade é precisamente conseguir sentar à mesma mesa diversas entidades que são representantes de várias categorias de interesse as partes interessadas que vão desde o patrocinado aos sindicatos passando pela academia a administração pública enfim e uma série de especialistas que trabalham a tipo individual todos estes em conjunto para atingir um objetivo comum a normativa assenta num sistema que é sobretudo baseado em estrutura na transparência no consenso e tem um âmbito de intervenção muitíssimo alargado mais ou a norma é um documento técnico que estabelece um conjunto de exposições e requisitos e que resulta do consenso entre todas as partes interessadas e as normas apesar de serem de aplicação voluntária são fiável utilizada pelo mercado facilitando sempre a competitividade das organizações e dos seus produtos e serviços a norma visa sempre a otimização e quem é que as elabora estas normas são as comissões técnicas de normalização que no fundo são as nossas forças vivas os nossos órgãos técnicos de base tão importantes e a nossa atividade nasceu da necessidade de dar uma resposta a problemas de natureza técnico-industrial sim, há muitas décadas atrás mas a tendência crescente de surgir cada vez mais áreas e ter um âmbito muito mais alargado de normalização e dizia a doutora João muito bem tão transversal é tão omnipresente que cada um de nós de forma particular ou profissional se de forma consciente por normas e sem se aperceber disso estou a falar agora com exemplos concretos desde as finanças sustentáveis aos dispositivos médicos às questões de ordem ambiental à normalização na área da cortiça dos materiais das normas das pessoas vamos falar pelas pessoas mas deixo isso para os outros colegas do painel há o calçado do vestuário das telecomunicações dos explosivos dos artigos de agricultura dos sistemas de segurança da área do cinema enfim há uma lista infindável porque temos cerca de 30 mil normas e por isso os exemplos são múltiplos as normas tornam efetivamente a nossa vida mais fácil incrementam o progresso nacional e se nós pensarmos que sempre que nos deslocamos por exemplo o combustível que nós utilizamos ele está normalizado existe uma norma para a gasolina sem chumbo ou quando em casa vamos a roupa secamos passamos a ferro nós necessitamos de um bom desempenho destes aparentes que nos apoiam e existem que no fundo regulam entre aspas esta área as nossas normas são tão importantes porque definem requisitos técnicos em tantos domínios e nesta semana da responsabilidade social não posso deixar de destacar naturalmente precisamente no âmbito a norma ISO 26000 que já está traduzida para português a linhas de orientação de responsabilidade social e a norma 152 do sistema para a conciliação entre a vida profissional pessoal e familiar mas temos também uma mudança muito intensa na área dos produtos por exemplo na produção individual nos telefones móveis enfim na segurança dos brinquedos temos normas aplicadas aos métodos de ensaio temos normas para processos de produção do turismo que é muito importante para o nosso país as normas climáticas dos sistemas da qualidade de 9.001 14.001 área ambiental de recursos humanos a MP4427 enfim e na área da inovação também a ligação do desenvolvimento também um inúmero de normas e de boas práticas de aplicação das mesmas elas efetivamente surgem para resolver problemas reais e estes exemplos são a prova disso em matéria de vanguarda digamos assim na internet das coisas e há uma grande aposta da normalização na transformação digital na cibersegurança no blockchain no smart cards nas smart cities na aeroportica enfim tem sido feito um investimento na inteligência artificial na virtualização de documentos e também até mais recentemente na neutralização climática a normalização de facto propicia a redução para fornecedores e para clientes tem outra vantagem que aumenta a transparência do mercado porque ajuda a criar novos mercados mantendo naturalmente as existências e elas são um meio de garantir os clientes e os produtos que são disponibilizados têm qualidade têm segurança e respeitam o ambiente as normas facilitam sempre as trocas comerciais pois além da diminuição dos custos elas reduzem as assinções de informação entre a oferta e a procura e numa economia portuguesa é fundamental a atividade normativa estas atividades que nós vamos desenvolvendo com esta comunidade normativa no início reforçam a credibilidade das transações comerciais quer nós atuemos no mercado quer em fronteiras a normalização de facto responde às necessidades do mercado eu reforço esta ideia porque elas são as melhores práticas num domínio técnico específico nós trabalhamos do mercado para o mercado de um setor específico para esse setor específico construir o futuro com a normalização é de facto fundamental e já aqui alguns exemplos práticos deste seu caráter de transversalidade por isso são inúmeros os motivos e as razões para elaborarmos normas elas conferem uma confiança elas são a linguagem comum do mundo elas são a credibilidade do mercado e uma boa ótima reputação às organizações que as implementam e é esta reconhecida confiança que as normas vão dando às empresas e às organizações à sua ampla utilização existe há estudos que comprovam que existe uma ligação clara eu creio que me estou a fazer ouvir certo sim eu estava aqui a receber chamada doutora Maria João há de facto aqui um relação como foram duas chamadas mas avançando há aqui uma interligação que é indiscutível a nível macroeconómico nós sabemos que há uma relação direta entre a normalização e o crescimento da nossa equidade global com o infectivo isto sim é importante para o nosso país a pandemia provocou a aceleração da atividade normativa tendo-se melhorado por exemplo os tempos de resposta a muitas necessidades de mercado em várias frentes a área da segurança a área ambiental a área das tecnologias de informalização é importantíssima até para o mercado mas o tempo boa e não podemos falar de tudo aquilo é uma relação falar de normalização pertencendo a este departamento mas eu terminaria aqui com uma ideia fazer normas de facto é uma responsabilidade especial sendo que em pleno século XXI destaco estas normas mais focadas para a inovação nesta era da sociedade elas constituem um pilar vital para contornar a interoperabilidade das redes e dos sistemas sobretudo das TICs na compatibilidade entre os sistemas no repositório de dados que cada vez são maiores tudo isto em prol de um crescimento inteligente sustentável e inclusivo a normalização assume sempre um papel de enorme relevância nesta transição para uma nova era e precisamente os investigadores os cientistas os pesquisadores contam com elas contam connosco com o IPQ com a normalização e a adoção pacífica destas novas tecnologias as normas são indispensáveis para disseminar o conhecimento e a inovação de forma global com a normalização na linha da frente construímos de certeza um futuro mais risonho mais justo e bom muito obrigada Maria João Obrigada Susana e precisamente pegar nesse termo e sabemos que enfim na vanguarda da inovação as nanotecnologias são usadas na modernização de sete indústrias e da tecnologia entre outros tendo o desenvolvimento de soluções que diminuem o impacto no meio ambiente quando assisti o mês passado a do Mário Brito num evento na hora ele caracterizava a sua empresa deste modo quem somos? Nanotecnologia? Sim então gostava que seja orientadora do desenvolvimento da sua da vossa e em que medida é que pode ser impacto no meio ambiente Muito bem antes de mais conseguem-me ouvir conseguem-me ouvir todos todas neste caso mais uma vez obrigado a Maria João Graça pelo convite falamos de facto nesse webinar há cerca de um mês atrás e pronto e de facto esta oportunidade nós agradecemos bastante o porquê então desta descrição que nós fazemos da empresa que sem entrar em detalhes técnicos nós imediatamente nos posicionamos no domínio porque efetivamente apresentamos soluções que utilizam e recolhem a nanotecnologia para aportar valor para produtos e indústrias 2 nós somos uma empresa não nos consideramos uma startup portanto nós focamos sempre de facto na vida e na atuação comercial real não em projetos mas sim em projetos que temos no mercado e no mercado global somos uma empresa com uma taxa de exportação de acima de 70% e de facto utilizamos nanotecnologia para produzir os nossos produtos químicos ou seja nós fabricamos produtos químicos que conferem e transportam determinadas propriedades para materiais e indústrias como é o caso da indústria têxtil da construção geral aplicações para indústrias também como a cortiça e o papel e tudo no âmbito da saúde de proteção apesar deste fator inovador que nós temos e temos uma patente publicada em 147 países por isso de facto é algo único aquilo que nós desenvolvemos temos sempre em conta e isso é um pilar que está no nosso departamento de investigação e desenvolvimento a questão da sustentabilidade e de evitar a utilização de substâncias tóxicas ou químicos ter impacto ambiental portanto a data de hoje todos os nossos produtos são alguns deles totalmente biodegradáveis outros não sendo biodegradáveis nos ecossistemas ou não são tóxicos ou prejudiciais para o utilizador e portanto utilizamos uma tecnologia única nossa patenteada e que corresponde a necessidades do mercado necessidades algumas dessas que foram criadas em função destes novos produtos que aparecem isso é um fator interno e sempre com a questão ambiental por exemplo portanto isso é sempre algo que nós queremos preservar tem que ligar o microfone estes probleminhas não é? e já que está muito a falar de sustentabilidade não é? que sustentabilidade que não tem significado apenas ambiental mas igualmente quando falamos de pessoas gostado de perguntar à Carla Carla Caracol qual a importância da sustentabilidade na gestão de pessoas em contexto organizacional e também falar em sustentabilidade de recursos humanos bem antes de mais obrigada pelo convite é um prazer estar aqui convosco nesta nesta tarde é efetivamente importante eu diria mais eu diria que é crítico falarmos em sustentabilidade de recursos humanos e na sustentabilidade aplicada à gestão de pessoas quando falamos neste triângulo do planeta pessoas e propósito falamos também naquilo que é o âmbito de intervenção dos profissionais de recursos humanos que é todos nós enquanto pessoas somos também profissionais faz parte da nossa condição de ser humano portanto não podemos dissociar aquilo que é a sustentabilidade empresarial daquilo que é a sustentabilidade ao nível da intervenção na gestão destas mesmas pessoas e quando falamos em sustentabilidade corporativa sustentabilidade empresarial falamos não raras vezes daquilo que são rotinas ora estas rotinas têm que integrar necessariamente as nossas pessoas e isto faz parte e aliás implica mudarmos muitas vezes o nosso ADN corporativo temos que integrar aqui algumas alguns valores na nossa forma na nossa vivência naquilo que são também os nossos princípios de atuação valores como a ética a transparência o respeito pelo próximo a diversidade a partilha a cooperação a integridade isto não são chavões são coisas que têm que ser vividas dentro das empresas e aqui entra muito daquilo que é a nossa forma de atuação enquanto profissionais de recursos humanos que é temos que garantir que as nossas organizações têm efetivamente uma cultura de sustentabilidade uma cultura que não está apenas nas nossas paredes é uma cultura que é vivenciada diariamente pelas nossas pessoas e temos por exemplo também que potenciar isto através dos nossos perfis corporativos dos nossos perfis de competências têm que ser valorizadas todos estes valores sobre os quais acabei de falar e que são o garante deste planeamento participativo da sustentabilidade empresarial através do nosso maior ésset que são as nossas pessoas Obrigada Carla e por falarmos a garantia da acessibilidade constitui uma condição fundamental para a qualidade de vida das pessoas sendo indível pelo pleno exercício dos direitos e dos deveres que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática no exercício da sua cidadania gostaria então nessas circunstâncias de perguntar a Paula Teles que nos contasse no fundo um pouco do trabalho desenvolvido no âmbito da comissão técnica que ela preside e possibilidades Muito bem Muito obrigada Maria João Graça e cumprimento todos que estão a ouvir e aos meus colegas do painel e também agradecer naturalmente ao IPQ Posso lhe dizer que tem sido uma vida muito difícil a minha não na presidência da CT vamos chamar assim mas ao longo do meu percurso de vida profissional que é simplesmente uma simples engenheira civil quando é mãe aparece um carrinho de bebê pela frente e é confrontada pela primeira vez com uma cidade que não foi desenhada para andar de carrinho de bebê Pronto e é justamente há 25 anos que eu começo a minha vida de arrumadora de ruas o Nuno Portas costuma muito se chamar arrumadora de portas que a Paula que é uma arrumadora anda a arrumar portas não é portas é arrumar ruas ou seja colocar as coisas certas nos lugares certos para que as pessoas que têm mobilidade reduzida possam devidamente circular é realmente nesse enquadramento que depois de ter sido mãe verifiquei estudando que efetivamente 60% da população da OCDE não era contabilizada no âmbito dos projetos e no âmbito do planeamento e da arquitetura em particular e desenho urbano isso colocou-me grande preocupação porque realmente quando nós projetamos para a pessoa média que tem 30 e tal anos que está com plena saúde que não tem nenhum problema físico nós de facto não estamos a desenhar para todos e o ciclo de vida que vai desde o bebê passando pelas mães com bebês pelos carrinhos bebê e quem vai com eles pelas pessoas com deficiência pelas pessoas que transportam compras até chegar às pessoas idosas reparem o que é que são 60% da população geral é muita gente essas pessoas têm mobilidade reduzida a questão que se levantou então e o que eu comecei a pensar e eu pessoalmente em 90 e tal foi de que forma é que as cidades são organizadas para pensar para todos quando são feitas de origem quando são feitas de origem quando as ruas são desenhadas os edifícios são construídos as praças são desenhadas e então tive a percepção que pela primeira vez em 1997 portanto um ano depois da minha filha nascer é que surge a primeira lei em Portugal das acessibilidades portanto de facto quando a marca nasceu em 96 ainda não havia nenhuma lei pois bem em 2006 nasce uma segunda lei está a tal uma revogação da primeira que vem melhorar o desenho urbano que vem melhorar as condições de acessibilidade e o que é que nós verificávamos ainda nessa altura é que mesmo com decreto lei já novo isto em 2006 que de resto é a mesma lei que se mantém até hoje para quem projeta cidades estou a falar do decreto lei 163 de 2006 de 8 de agosto esse decreto lei tem orientações de lei naturalmente são muito importantes e deveriam ser utilizadas por todos que projetam contudo ainda há muita área que não está no próprio decreto lei há muitos dados que deveriam estar por exemplo para dar uma ideia muito rápida nós temos na lei que deveríamos seguir que temos que desenhar linhas de orientação para cegos mas depois nós não sabemos como se desenha a linha com que altura com que espessura com que pavimento com que textura com que cor e é então nessa altura que eu começo a perceber que o IPQ existia para alguma coisa e que era como foi de outra pessoa e muito bem que o IPQ fazia normas e que haviam muitos grupos de normas no nosso país a serem desenvolvidas diariamente e que essas normas ajudavam muito as pessoas e eu sendo técnica e também sendo mãe eu tinha uma missão nessa altura que percebi que era eu tinha que ajudar o meu país a melhorar as condições de acessibilidade de resto desde essa altura é isso que eu faço até hoje em diversas plataformas seja na minha empresa seja no instituto seja nas associações que vou passando a dar aulas na universidade a dar conferências até que ia fazer a desenvolver o webinagem porquê? porque é uma matéria muito negligenciada ainda por muita gente há muitas pessoas que pensam que somos todos perfeitinhos que nós não temos problemas de mobilidade e que o desenho da área construída está adaptado à diferença e não está por isso é que essa CT surge nesse enquadramento de uma consciência perfeita de que poderíamos dar mais valias à lei portuguesa e como aqui foi dito as normas vêm facilitar vêm simplificar o mundo e eu sendo engenheira eu gosto muito de coisas tipo tabela periódica é isto, é isto e aquilo é assim que se faz é este método isso ajuda muito a abrevia caminhos elimina montanhas de reuniões indecisões essa forma tão paradigmática que está na base da normalização e daquilo que estamos aqui a falar eu achei que era fundamental para se adicionar a um país que tinha uma lei mas que a lei tinha muitas abertas tinha muitas negligências e a lei como sabem é algo que demora muito ou esta última lei que para mim já foi fantástica e que eu tenho a honra de ter desenhado a lei portanto há um livro em Portugal que teve um prémio europeu que foi a primeira lei que está desenhada que foi a lei das acessibilidades que eu tive a recordar repare é uma lei de 2006 estamos em 2021 e é a mesma o que significa que as normas são absolutamente determinantes agora muito e fintas e isso deixarei para outra conversa a seguir mas que são muito determinantes e portanto é nesse sentido que nós começamos a trabalhar de mangas arregaçadas e eu tenho tido uma ajuda muito grande que é do meu secretariado que é a Abimota muito centralizado naturalmente nos seus presidentes mas numa pessoa fantástica que é o Engenheiro Luís Pires que nos dá um apoio excepcional e que connosco tem partido pedra tem trilhado um caminho muito difícil porque e esse caminho ainda é mais difícil quando esta área é transversal a transversalidade desta área torna o caminho mais difícil mas eu deixarei isso para a conversa seguinte contudo dar esta nota é um prazer enorme Maria da Graça e Suzana se me permitem fazer parte deste caminho de uma norma que é uma coisa tão de engenharia vamos assim dizer parece muito materializado quando ela só tem a ver com pessoas eu quero só dar uma nota a minha alegria é tão grande e a felicidade como isto hoje o Estado em Portugal diz que nós temos que vencer o primeiro direito que é o direito à habitação e nós estamos numa semana da responsabilidade social estamos a falar de planeta de pessoas e de social eu acho que isto aqui é algo que se encaixa perfeitamente as acessibilidades e as normas que estão a sair da IP da CT177 são se me permitem não tirando valor a todas as outras normas mas são o mais sublime que há no ser humano e na essência humana porque elas permitirão para mim o segundo maior direito que é o direito à mobilidade quem tiver direito à mobilidade tem direito à cidade aos transportes à cultura à educação ao conhecimento quem não tiver direito à mobilidade fica em casa acarcerado muitas pessoas não saem da sua própria casa que a casa não tem elevador e a certa altura não podem sair ou não podem descer de 13 graus ou não têm um pavimento confortável ou as rampas não têm as inclinações suficientes ou simplesmente não há uma casa da impassação de consciência ou simplesmente não há marcas de pavimentos para secos para ajudar portanto vejam o que é que está por detrás disto está a maior capacidade de humanização que se pode ter que é nós sermos autónomos o maior tempo possível porque no limite quando nós formos mais idosos nós vamos ter essa debilidade é que há pessoas que pensam que vão ser jovens a vida inteira não é verdade nós vamos ter espírito jovem e aqui estão quatro mulheres portanto eu peço desculpa ao Mário mas as mulheres são impossíveis e são impratáveis também às vezes e temos esta coisa de uma adrenalina enorme que vamos viver 100 anos sempre com uma cara muito jovem e com um aspecto físico brutal não é verdade nós vamos viver 100 anos é verdade se Deus quiser vamos conseguir viver cada vez mais anos ou a menos que a pandemia nos modifique o nosso ciclo de vida mas era essa a tendência mas vamos ter problemas de mobilidade e para isso as normas são preciosas para ajudarem os técnicos a fazerem uma cidade mais inclusiva a fazerem um caminho mais largo um percurso sem barreiras a arrumar com uma árvore a arrumar com uma papuleira com um sinal de trânsito a pôr um chão mais confortável e isso pode ser materializado através da simplificação que vocês dão ao mundo através do IPQ e das suas normas e isso eu acho que é um trabalho magnífico de uma enorme responsabilidade social Obrigada Paula e regressando agora às questões ambientais eu perguntava ao Mário sabendo que o produto base da vossa atividade é a sílica não é? aliás curiosamente é isso que deu o nome a SI de Smart Innovation creio que é isso que eu também aprendi sendo a sílica sendo um dos óxidos mais abundantes da crosta terrestre gostaria de saber porque é que optaram a sílica em termos negros poderíamos dizer que é biocompatível Muito bem para responder à última pergunta e talvez uma das que nos fez também escolher a sílica é biocompatível é biodegradável é um elemento natural portanto dos mais abundantes no nosso planeta e que está inclusive presente também na dieta dos seres humanos é encontrado é encontrado em verduras e outros tipos de alimentos portanto nós quando iniciamos o desenvolvimento aqui da nossa tecnologia e dos produtos através desta tecnologia derivados nós equacionamos sempre uma base que fosse sustentável uma base amigável ambientalmente e uma base que também funcionasse para os efeitos que nós pretendemos tecnológicos porque muitas vezes por mais que as empresas tenham intenções de seguir um caminho de sustentabilidade há imposições ou limitações técnicas que não permitem que a utilização de determinados compostos digamos assim elementos sustentáveis acabam por ir contra os resultados pretendidos dos produtos que estão a ser criados e nós felizmente conseguimos de facto apostar numa base de sílica portanto no fundo são grãos de areia aquilo que nós fabricamos aqui em formato líquido e nesses grãos de areia nós conseguimos transportar diferentes substâncias e lá está como eu tenho aqui atrás na nossa sala de reuniões é seed smart innovation e é seed sílica portanto a sílica é a base dos nossos produtos utilizando a sílica que nós fixamos nos materiais propriedades repelentes de mosquitos propriedades antibacterianas antivirais neutralizadoras de odor antiácaros para os textos de gelar enfim temos aqui uma panóplia muito grande de produtos todos os produtos recorrem a esta base e mesmo com empresas internacionais que nós fornecemos e com quem trabalhamos e que cada vez mais procuram também fornecedores sustentáveis nós somos quase obrigados a ter um sucesso em sermos uma empresa com um perfil um perfil verde ou uma áurea verde aqui na nossa esfera de inovação e portanto a sílica foi escolhida por todos esses fatores é biodegradável é um elemento natural funciona claro que nós sempre pretendemos alcançar os nossos produtos e daí nós ainda hoje não equacionarmos alternativas a nossa tecnologia é si o nome também por si fala da sílica e mais uma vez o nome de empresa derivado daí conseguimos muitas vezes fazer publicidade em torno dos produtos fazendo aqui uma analogia de que e os nossos produtos utilizam de facto areia que nós encontramos na praia ou na terra em geral como a base agora de facto existem outras substâncias existem outros produtos e sem querer entrar em detalhes demasiado técnicos acho que em primeiro lugar as empresas têm que ter uma atitude inclinada para a sustentabilidade e fazer uma pesquisa os elementos que existem na natureza não são infindáveis portanto existem X elementos se fizermos uma análise alguns poderão ou não funcionar para as tecnologias que estão a ser criadas o produto de facto das empresas e não me refiro apenas a empresas em Portugal mas noutros países por motivos culturais talvez ou por não haverem posições do governo ou das autoridades locais as empresas não seguirem essa via e um exemplo muito prático que eu dou é ou seja um dos nossos produtos com os quais temos mais sucesso é um antibacteriano um antimicrobiano portanto é um produto que elimina bactérias fungos e também vírus vírus que estamos no ano passado por motivos óbvios mas até então nós utilizávamos o produto para combater infecções hospitalares através de uniformes médicos roupa de cama ou mesmo sprays de superfície para desinfectar balcões de trabalho ou então também aditivos para lavar as rolas dos hotéis e dos hospitais e neste caso a nossa concorrência ou outros produtos que existem no mercado e que acabam por fazer o mesmo ou seja ter uma ação antimicrobiana utilizam iões de prata e a prata e a prata é um acumulativo que portanto sendo excretado para os ecossistemas aquáticos pelos peixes nós comemos o peixe em casa absorvemos novamente essa prata e por aí fora portanto há aqui um ciclo com uma pegada terrível que persegue todas essas indústrias esses produtos continuam no mercado nomeadamente no mercado asiático Europa já teve aqui algumas limitações e a começar a rejeitar a circulação desses produtos e também a aplicação desses produtos a nível industrial ou seja quem fabrica e quem compra começa a ter aqui algumas balizas em termos operacionais porque começa a ser bastante complicado essas transações e de facto nós estamos já numa via totalmente sustentável mas existem muitos outros produtos que vão contra este nosso princípio global da sustentabilidade enquanto não houver ou normas ou exigências ou leis ou obrigatoriedade comercial industrial e de investigação para proibir a utilização e a comercialização deste determinado tipo de produtos esses produtos vão continuar a existir e vão continuar a prejudicar o planeta onde nós vivemos daí também a normalização nesse aspecto ou noutros contribuírem para também não obrigatoriedade a implementar determinadas normas E Carla agora na ordem do dia desde há várias décadas a esta parte mas com maior exigência nos dias atuais surgem temas como a equidade diversidade e a equação estando na sociedade 5.0 cujo foco é a humanização estarão os nossos profissionais preparando para responder a estes desafios que acha mais constrangimentos Eu acho que estamos cada vez mais preparados para estes desafios até porque mesmo que não tenhamos todo o conhecimento que é necessário para abraçar estes desafios as novas gerações estão-nos a empurrar para esta necessidade porque acabam por ser eles também a educar-nos para estas questões da sustentabilidade e todas as questões daí decorrentes Eu diria que com esta questão da humanização e do foco realmente naquilo que é a centralidade do ser humano e daqui sobressai muito o respeito com o outro estas questões surgem com naturalidade e têm que surgir com naturalidade dentro de todas as organizações porque aquela coisa que nós tínhamos até há relativamente pouco tempo de mesmo em processo de recrutamento e seleção procurarmos alguém que seja parecido connosco alguém que é quase a réplica daquilo que é o meu perfil e o perfil dos meus colaboradores que desde sempre foram recrutados e que sempre foram formatados de determinada forma acabou é na diversidade que as empresas ganham é na diversidade é na diversidade que surge a inovação que conseguimos ser mais criativos que conseguimos cooperar que conseguimos partilhar e que nos acabamos por desafiar entre todos e este também é muito o desafio dos recursos humanos atualmente e é também um dos seus grandes constrangimentos neste percurso que é eu respeito a opinião eu respeito o percurso completamente diferente do meu colega porque eu sei que ambos ganhamos com isso e estas questões da equidade da diversidade da inclusão têm que ser encaradas como efetivamente estratégicas dentro das empresas e isto não passa só apenas por ter códigos de ética de ontologia e ter aqui muitas vezes práticas externas a dizer que fazemos isto e que fazemos isto muito bem não, não tem que ser internamente nas nossas organizações que nós o temos que promover que nós o temos que instigar e que temos que de alguma forma também quase fazer aqui um follow-up de todas as medidas no sentido de eu sei que o caminho não é óbvio eu sei que o caminho não é efetivamente linear mas em todo o processo há um crescimento e há um desafio constante das minhas pessoas porque aquilo que estas novas gerações nos estão a fazer nos estão a levar é a sermos cada vez mais conscientes da necessidade desta diversidade e do respeito pela diferença seja em contexto organizacional seja no nosso contexto pessoal deixe-me dizer-vos por exemplo em relação à questão da acessibilidade que há pouco a Paula falava há aqui uma questão também muito importante eu faço parte de um comitê técnico de organização de um grande evento brasileiro a nível de gestão de pessoas e das primeiras reuniões que eu tive com este comitê e são todos profissionais de recursos humanos é nós vamos conseguir eles chamam libras é a linguagem gestual vamos conseguir garantir para todas as sessões estas libras e como é que nós vamos conseguir que as pessoas com deficiência visual também vão conseguir acompanhar tudo aquilo que nós temos para oferecer nestes dois dias de conferência já disse está no ADN é uma das suas responsabilidades desde o dia 1 da organização nós a este sentido ainda temos aqui um caminho por percorrer ainda estamos a aprender mas devemos lá chegar agora tem que ser um dos nossos focos é esta diversidade tal como a acessibilidade física há outras tantas acessibilidades que ainda não estamos a conseguir garantir na nossa sociedade nas nossas empresas e nós enquanto indivíduos também não somos suficientemente exigentes para com os nossos decisores políticos e os nossos decisores organizacionais e passa muito também por esta cultura de exigência e de rigor e passa sobretudo por aquilo que é o respeito por todos pela diversidade no pleno da palavra não é? por eu sei que a pessoa que está ao meu lado não é igual a mim é completamente distinta seja em termos de opção sexual seja em termos de fisionomia seja em termos de cultura whatever mas é tão boa ou melhor do que eu apenas é diferente não é a minha réplica e nós todos temos a ganhar com isto e nós profissionais de recursos humanos dentro das organizações temos que ter esta responsabilidade de promover esta diferença de incluir tem que ser completamente intrínseco à nossa profissão enfim há a questão da capacitação é evidente que muitos dos atuais profissionais ainda não estavam preparados para estes desafios porque nunca foram desafiados a isso mas nós temos que os capacitar não podem também ser deixados de lado porque senão o que é que nós estamos a fazer? novamente a distinguir não estamos a incluir nestas novas preocupações quando falamos aqui em sustentabilidade falamos numa sustentabilidade que tem que ser partilhada e nós enquanto empresas também temos que capacitar as pessoas para estarem cada vez mais conscientes destes desafios ao nível da sustentabilidade nas suas diferentes formas porque todos nós somos corresponsáveis na sociedade onde vivemos e ao falarmos em desafios e das sociedades uma das maiores responsabilidades sociais atuais passa justamente pela acessibilidade Paula quer comentar esta minha frase? Sim aliás eu acho que está aqui muito bem visível no que acabou de ser referido pela Carla e que eu também já agora dou os parabéns pela forma como abordou pensando na ótica dos recursos humanos de facto a acessibilidade tem que estar visto de forma transversal em tudo e é essa transversalidade que é o grande desafio aliás como também sabem mesmo dentro do IPQ a própria CT 177 tem tido muitos problemas quase sobrevivência porque se nós pensarmos bem quando tocamos num tema esse tema já é tratado no tema grande dentro de outra CT que tem esse tema eu vou dar um exemplo transportes todos os transportes têm que ser inclusivos todos os transportes públicos em particular ora havendo uma CT de transportes quando nós estamos a trabalhar aqui as acessibilidades e chegamos a um capítulo das acessibilidades é exatamente o direito ao transporte nós estamos a trabalhar as normas as regras técnicas para os parâmetros de desenho vamos chamar assim para essa circunstância só apenas de acessibilidade não dos transportes de forma geral mas também isso poderia estar dentro do assunto de transporte e ser tratado pela outra CT o que significa que é preciso haver aqui um trabalho muito diplomático e eu diria que não é só no IPQI essa tem sido uma luta que eu tenho pessoalmente tido também enquanto presidente da CT ainda agora nós tirando o caso por exemplo da norma que saiu e eu vou dar aqui o nome da norma o número da norma porque eu acho que deve ser dita porque ela tem ainda muitas dificuldades de ser conhecida que é a norma 4564-2019 sobre acessibilidades é uma norma que tem a ver com os pavimentos estáteis no espaço público reparem aquelas marcas que por vezes nós vemos nas ruas em algumas cidades que é uma marca vermelha ou cinzenta que tem umas risquinhas ou umas bolinhas junto às passadeiras isso tem regras as leis portuguesas não tinham e nós construímos a norma na CT 177 para que todas as cidades possam ter o mesmo guideline a mesma materialização dos pavimentos e não seja Lisboa ter uma norma Porto tem outra Faro tem outra etc aliás chega-se a ter uma cidade com vários tipos de normalização isso é entre técnicos e portanto vejam a importância que isto tem ora o que é que acontece quando nós trabalhamos esta norma de repente estamos a trabalhar com cerâmicas estamos a fazer a dar orientações para a cerâmica senão já estamos a trabalhar com uma CT que tem a ver com os pavimentos e eu não estou a tratar propriamente os pavimentos no sentido de ser escorregadia da durabilidade faço-me entender estou a trabalhar só parte daquilo que vai me orientar se tem bolinhas se tem risquinhas o tamanho das cores pronto se tem contraste porque além disto tem que ser contrastante mas não diz exatamente qual é a cor a cor exata dentro da palete de cores portanto esta é a dificuldade que nós temos tido mas também que é uma dificuldade diplomática nas instituições eu chego a uma câmara municipal e hoje estive numa câmara municipal com o presidente de câmara com o vereador e com vários diretores de departamento em que fizemos em que chegamos a conseguimos fazer-lhes ver que na cidade que eles estão a construir todos os dias têm regras para os cheques todas diferentes e para as pessoas com a parte de reduzida também não há um parque de decente igual não há e até posso dizer mais não há um parque de decente que dê para a pessoa de decente não tem as medidas rigorosas não permite sair do carro e entrar e subir a um passeio mas de repente estavam vários departamentos com as suas suscetibilidades com as suas diferenças dentro da própria câmara municipal coordenadas por variadores diferentes em que depois começas o bico da pirâmide e eu disse-lhes assim olha meus amigos na minha empresa não se pode mandar mails uns para os outros a minha empresa tem que sair do gabinete e vai-se falar com o colega lá em baixo senão não vamos sair daqui e isto é o problema ou seja nós temos temos a capacidade de ver que as acessibilidades têm uma enorme responsabilidade social como há bocadinho acabei de dizer pode estar aqui nós podermos ou não sairmos de casa nós podermos ir ao teatro ou até nós irmos a um evento ou trabalharmos como aqui foi referido não é? quando nós podemos excluir mas temos tanto percurso a fazer pela frente que começa por nós que é a atitude normalmente nós pensamos que nunca vamos ter problemas e portanto entendemos que isso nunca nos vai acontecer a nós a cidade que eu consegui trabalhar melhor até hoje eu trabalho em mais um texto dos municípios portugueses a matéria da acessibilidade foi e eu lamento dizer no dia em que um presidente de câmara eu já lhe disse e tenho muito respeito porque eu gosto muito de autarcas eu entendo que os municípios são umas máquinas e são as que fazem muito ainda agora na pandemia nós orificamos que os municípios eram um apoio incrível às populações estão no terreno mas foi preciso o senhor presidente de câmara ter um acidente ficar um ano numa cadeira de rodas e a câmara passar para a sua casa para ele perceber o que é que estávamos a falar e nesse dia mudou tudo porque é um é um bebê que nós andamos com ele ao colo mas parece que ele tem muitos colos e às vezes empurramos os povos a todos nunca há uma variação de acessibilidades nunca há cursos de acessibilidades nunca há uma cadeira na faculdade de arquitetura nem na engenharia e o próprio do desenho universal para levar esta ideia às minicípios e a maior parte das vezes os alunos estão a acabar o curso e ficam admirados nunca pensaram no assunto porque nós temos dificuldade temos dificuldade porque normalmente a cidade não é para todos a cidade exclui a cidade não inclui e nós vemos muito poucas pessoas cegas na rua ou vemos pensem quando é que viram a última pessoa cega se calhar não viram nos últimos 3 a 4 dias e eu perguntei ela não existe? não ela existe quando falava por exemplo do Brasil e eu tenho trabalhado no Brasil nesta matéria é fantástico perceber do ponto de vista da organização da própria normalização a importância que têm as acessibilidades não há um edifício que não esteja feito sem ser para todos não há um evento que eu vá ao Brasil que não tenha língua gestual ao meu lado para fazerem a replicação do que eu estou a dizer porém no espaço público como não há políticos em condições há décadas é o caos completo o espaço público é completo é complexo cada casa faz o seu passeio à frente portanto um passeio de 30 metros tem 300 bocadinhos de passeios faço-me entender com 300 tipos de desenho com 300 tipos de materiais e com ausência completa de pensamentos de inclusão porque é o setor público ao contrário de Portugal é que não acontece isso porque realmente as autarquias trabalham bem e cada vez têm vindo a trabalhar melhor têm de fazer muito mais mas têm vindo a fazer melhor porém o privado trabalha muito mais e por isso nós vemos em todos os setores públicos bibliotecas qualquer repartição que vamos ao Brasil vemos a matéria das acessibilidades muito incluída e muito na questão que foi dito relativamente aos recursos humanos eu tenho essa perceção porém torna-nos ver o espaço público é muito exclui muita gente inclui muito pouco e por isso eu acredito que nós aqui em Portugal temos muito para fazer eu espero que também esta vossa presença na semana com a responsabilidade social possa ser ouvida por inúmeras pessoas que vão ter muito trabalho e vão desempenhar muitas tarefas no âmbito dos quadros comunitários eu alerto aqui para isso os quadros comunitários normalmente partem do princípio que onde estão a aplicar os dinheiros tem pessoas que são destruídas que têm a capacitação toda e que sabem tudo o que está na lei que conhecem as normas todas porém se não é verdade todos os dias no nosso país se constroem tribunais inacessíveis bibliotecas inacessíveis e até diria que edifícios de apoio à saúde inacessíveis que é de lamentar eu nunca vi uma retirada de uma catarineta profissional a um colega meu porque ignorou uma inclinação devida por uma rampa ou porque ignorou a entrada para uma pessoa com mudança reduzida para uma pessoa idosa e portanto como aqui não temos tido essa capacidade de sermos muito rigorosos e trabalharmos o direito à cidade com responsabilidade social eu temo que muitos milhões dos que estão a ser ditos todos os dias na televisão possam ser aplicados excluindo-os continuamente aquelas pessoas que são mais debilitadas em mobilidade e por isso também há 15 dias tive uma reunião com o senhor secretário de Estado 4 de Comitário alertando para o facto que podia ser obrigatório que todos os financiamentos em Portugal fossem para ações materiais ou materiais tivessem a questão da inclusão e das acessibilidades dentro daquilo que são os seus gastos e eu penso que aqui é um desafio que temos todos pela frente porque se nós não aproveitarmos esta enorme oportunidade nos próximos 10 anos em que vai ser utilizado muito dinheiro que vai ser emprego em muitas circunstâncias quer seja para a capacitação para o conhecimento para a empregabilidade mas também para as infraestruturas físicas nós vamos estar continuamente a excluir se não for agora é quando nós tivermos mais idade e depois não temos hipótese que viveremos outra pandemia e ficaremos 3, 4, 5 meses dentro de casa porque nem no bairro nós podemos andar que não tem passeios normalmente com dignidade com espaçamento para podermos circular e portanto esta matéria das acessibilidades e desta responsabilidade social a partir do direito ao desenho universal é muito importante e eu agradeço muito ao IPQ à PE a todas as entidades que vão trabalhando connosco de forma transversal para nunca se esquecerem dessa questão fazemos um cartão de visita tem braille fazemos um site tem legenda tem vídeo está preparado para os outros que são diferentes não é só o pavimento e o chão da cidade ou do edifício todas essas ações e materiais têm que ser para todos e portanto está aqui um papel muito grande todos nós sem exceção cada um na nossa empresa tem esta responsabilidade social de incluir como aqui foi referido e há que utilizar as normas e as futuras normas que nós continuamos a desenhar com todo o gosto Obrigada Paula e continuando a falar de desafios sabemos que a desigualdade de remuneração é um problema crónico e surtido enfim é difícil talvez a compreensão dos conceitos e implicações do local de trabalho se não forem introduzidas medidas proativas mas também preventivas e eu agora vou explicar-nos em que consiste a nossa futura norma portuguesa de sistema de gestão para a igualdade remuneratória entre mulheres e homens Obrigada efetivamente é verdade e a perspectiva de opção técnica 216 para desenvolver este sistema de gestão para a igualdade remuneratória entre mulheres e homens porque este conceito de igualdade remuneratória é efetivamente um fator de inclusão social porque melhora a vida das pessoas e o bem-estar especialmente das mulheres que habitam nesta matéria se encontram em posição mais desfavorável um dos propósitos das organizações deve ser precisamente esta da igualdade a todos os níveis designadamente remuneratória e também sempre alinhados com o sistema sustentável e porquê? Porque são as pessoas o melhor capital das organizações não há até faço minhas também as palavras da Carla Caracol estamos a falar mais uma vez de pessoas e esta norma que é o BB mais a carinha de mãos neste momento e perdoem-me se sou maçadora mas há ideias que é e quando falamos de remuneração é muito mais do que a base falamos nesta dimensão maior porque institui-se pela base mais todas as prestações complementares os prémios os subsídios regulares enfim as horas extraordinárias tantos homens recebem e muitas mulheres não recebem existe este direito à igualdade e pretende-se que ele seja materializado através desta norma de sistema de gestão criando processos de contratação pessoal de entrevistas de seleção apropriadas a progressão da carreira processos de formação todos eles sejam justos que interessa ter ações que não sejam discriminatórias que não promovam esta segregação do mercado que nós vivemos entre as mulheres e os homens e provavelmente muitos não saberão mas há uma diferença percentual muito significativa entre rendimentos apesar da existência de uma abundante legislação aplicável à matéria do trabalho as diferenças são inúmeras e nós o ganho médio mensal das mulheres é de menos 17% em relação aos homens quase 18% de diferença e toda a diferença remuneratória injustificada entre sexos isto vai ser no condicionamento das opções profissionais no acesso ao emprego precisamente na violência profissional que é dada às mulheres a sua progressão em termos de carreira no acesso até aos cargos de decisão e de poder entre muitos outros portanto é preciso mudar é preciso não desvalorizar as mulheres isto significa inclusividade nesta semana da responsabilidade social e a responsabilidade que nós todos temos na elaboração desta norma vem muito a expressão no âmbito deste evento eventualmente a situação das assimetrias remuneratória se pudesse ter agravado então e uma norma que é muito virada para pessoas e para organizações e como é que ela surge é importante esta origem porque foi através de um pedido do governo para uma norma portuguesa que promovesse precisamente esta igualdade remuneratória entre mulheres e homens e o normativo que nós estamos a desenvolver entrega precisamente uma destas bandeiras políticas do governo do seu próprio programa e do seu website sempre em linha com a estratégia nacional para a igualdade e a não discriminação com a inspiração como nós costumamos dizer de uma norma islandesa publicada em 2012 e que já se encontra em processo avançado de revisão e a Islândia provavelmente não se saberão foi o primeiro país do mundo a criar uma norma e uma lei porque a norma tornou-se obrigatória de aplicação obrigatória e ela existe realmente esta igualdade entre as remunerações de mulher e de homem e desde 2018 que assim é na prática esta encontra-se integrada e é financiada pelo programa de Constituição e Igualdade de Género do IA Grants que visa contribuir as reduções das sociais do espaço económico europeu com certeza que já ouviu falar o operador do programa IA Grants é a SIG a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género o nosso promotor líder deste projeto maior que temos aqui em mãos não é apenas a liberação da norma mas é agora o foco neste momento o nosso promotor líder é a CIT a Comissão para a Igualdade do Emprego sendo que o IPQ o Ministério do Trabalho da Solidariedade e Segurança Social são nossos parceiros mas temos também aqui os parceiros transnacionais que são a Islândia e a Noruega com quem trabalhamos fazemos workshops sessões de mútuo de mútuo aprendizagem enfim o prazo que o IPQ tem para a publicação enorme ao início mesmo no início do ano 2023 e aqui provavelmente terão a perguntar mas qual é o primordial deste documento normativo é precisamente como já perceberam também contribuir para a eliminação progressiva e total das diferenças não justificadas através desta implementação do sistema de gestão referido temos no fundo todas as organizações todas as entidades empregadoras portuguesas a se estruturarem a se organizarem a fim de poderem implementar este sistema identificando e ajudando a identificar processos e procedimentos que no fundo vão constituir uma forma de cumprimento dos requisitos que cada empresa tem que saber e tem que satisfazer se pretender obter uma certificação e nesta identificação de processo referi a parte da contratação das entrevistas da progressão da carreira a formação enfim não é discriminatório e a relevância desta norma neste momento ela especifica todos os requisitos que são necessários para nós estabelecermos implementarmos mantermos e melhorarmos de forma continuada um sistema de gestão dentro de cada organização e o cumprimento destes requisitos este sistema é aplicável a toda e qualquer organização que a queira aplicar que se o deseje seja da esfera pública ou privada independentemente do seu tipo da sua dimensão da sua complexidade natureza personalidade jurídica e também sobretudo independentemente da sua forma como é prestado o trabalho local onde é prestado o trabalho cada vez mais todos trabalhamos no regime teletrabalho ou trabalho à distância e hoje como valorizamos mais estes novos regimes novos aqui entre aspas porque houve aqui uma alavancagem digamos dos mesmos portanto é importante ter uma norma branja em todas estas situações especificamente nós pretendemos estabelecer nas entidades empregadoras o que? como é que nós materializamos esta igualdade? não estamos a uma questão prática e como é que ela se operacionaliza é através da chamada metodologia de aliação dos postos de trabalho sem enviesamento de género utilizando o método analítico por pontos este sistema no fundo vai apoiar todas as organizações nesta implementação não só na definição mas na implementação dos processos e dos procedimentos como eu dizia da prevenção e eliminação das diferenças remuneratórias abrange um conjunto de etapas que não temos aqui tempo neste evento para detalhar e também seria de maçador mas no fundo esta metodologia é um processo que vai permitir comparar postos de trabalho com base num conjunto subfátuo de determinada relevância e que precisam determinar o valor relativo de cada trabalho para si portanto de uns em relação aos outros independentemente do sexo de quem ocupa esse lugar e executa determinada função esta norma será cumprida e aplicada por toda a organização por todas as suas unidades funcionais não apenas por uma ou por outra secção ou departamento ou o que for a entidade não terá possibilidade de obter a certificação portanto estamos esperando uma oportunidade única de sensibilizar a sociedade através da elaboração e da certificação desta norma pretende-se que ela tenha uma grande adesão por parte das organizações para que efetivamente ela seja transformadora é esta a nossa ambição e temos a esperança de uma ampla aceitação do mercado nacional no ano 2023 e repito que o trabalho de facto é talvez a matéria mais legislada em todo o mundo e esta norma não podia deixar de se fundamentar na lei e ela é uma norma que apesar de tanta legislação que existe estamos a ter o cuidado no IPQ de tentar requisitos mas tentar de forma simplificada essa adenda de requisitos e a ideia que apesar de tanta legislação laboral no mundo ainda foi solicitado que se elaborasse esta norma de que criasse os tais procedimentos e que ajudassem as empresas a operacionalizar esta prática esta aplicação o que significa realmente o IPQ tem aqui um papel fundamental nesta construção do futuro estou sempre a tentar fazer aponto com o tema do nosso evento em termos práticos o IPQ constituiu e dinamizou uma comissão técnica que reuniu pela primeira vez em setembro e fevereiro conseguiu reunir diferentes partes interessadas stakeholders representantes das diferentes categorias de interesse e aqui temos as quatro instituições nacionais universidades que têm aqui uma forte presença da academia à administração pública às entidades indicadoras enfim especialistas nesta matéria que estão a título individual enfim no fundo tentou assegurar a representação mais paritária possível sendo que todos eles têm uma igualdade de direitos na tomada de decisão tem uma opinião que supera ninguém estamos todos a trabalhar o bem comum conseguimos acho que é mérito por um lado mobilizar e motivar a sociedade para esta causa e para a relevância desta norma por isso é que temos participativa de todos os membros dos grupos de trabalho enfim é uma comissão técnica que conta com 28 membros o que prova que é imperativa a resolução de diferenças moderatórias como fator de inclusividade mais uma vez e de responsabilidade social e nós temos aqui o compromisso nós IPQ juntamente com esta CT de redigir um sistema de gestão seja claro que tenha uma linguagem acessível a todos e onde as empresas que aderirem a ele terão aqui uma responsabilidade naturalmente que é a gestão de topo assumir o compromisso de aplicar requisitos normativos de formar os seus trabalhadores auditorias internas externas enfim cada entidade empregadora é que decidirá com esta norma se será ou se vai primeiramente fazer um autodiagnóstico da sua qualidade remuneratória também é um dos fins da norma claro que não seria o ideal a nossa ela venha promover uma mudança cultural porque no referencial normativo certificável e é um documento de apoio às empresas é um instrumento de justiça social promove a responsabilidade social tão falada esta semana e tem este grande mérito com a presença de diversos segmentos da sociedade em três documentos em três pilares que são fundamentais que é a constituição da república o código do trabalho e a lei 60 de 2018 que todos eles no fundo proibem a discriminação direta e indireta a razão do sexo de cada um ao cumprir vamos ter que terminar Susana exatamente então vamos ter que esta norma irá para inquérito público portanto todo o país e qualquer cidadão se poderá anunciar e a implementação desta norma constitui para as organizações contribuírem até para os objetivos do desenvolvimento sustentável por isso é uma norma de responsabilidade social que está ao serviço da sociedade e com ela pretendemos construir um futuro mais favorável e peço desculpa de terem precisamente 15 minutos para nós terminarmos o nosso evento e estamos quase a chegar ao fim mas queria ainda deixar uma pergunta a cada um ou colocar uma pergunta a cada um e por isso peço que sejam muito breves e portanto a pergunta e última que eu faria ao Mário é se no seu entendimento a normalização é compatível com o processo de inovação e inovação nanotecnologias enfim daquilo que já fomos ouvindo da explicação que deu a empresa e que pode e como é que a normalização de alguma forma pode promover essa própria inovação ou de alguma forma até ter ajudado a atividade da sua empresa Muito bem sem dúvida que a normalização contribuirá para a indústria da nanotecnologia de uma forma bastante direta como certamente contribui também para outras indústrias sendo que neste caso específico na nanotecnologia é uma indústria bastante recente é um tema bastante jovem a nanotecnologia apesar de ser um termo um termo que ouvimos com alguma frequência o mercado não sabe ao certo o que é nanotecnologia ou digamos o comum cidadão não sabe o que é nanotecnologia e pronto é o mundo das coisas pequenas mas é muito mais do que isso e possivelmente a normalização permita criar aqui um balanço entre não só definir regras definir parâmetros e implementar medidas que permitam as empresas inovar e comercializar e construir a sua nessa base digamos bem implementada porque agora é um bocado cada um à deriva no seu próprio oceano e o que nós sentimos é que a nível de inovação a normalização poderá sem dúvida ser uma mais-valia mas não só na esfera da inovação porque se olharmos para o mundo de inovação nomeadamente no âmbito das universidades dos projetos isso é tudo digamos focral para o sucesso desses projetos mas é preciso também a componente comercial e o que nós sentimos enquanto empresa em que nós já saímos dessa parte de investigação e dos projetos e eu costumo dizer que as empresas vivem de vendas e não de projetos e nós de facto essa parte já ultimamos a própria normalização teria um benefício fantástico na área comercial ou seja para contribuir para a melhoria das transações comerciais dos produtos que recorrem a nanotecnologia que acabam por ser também clientes e fornecedores com uma componente técnica com uma componente de inovação sem a normalização andamos aqui um pouco todos com algum desconhecimento daquilo que o mercado pode ou não ajudar e apoiar mas sem dúvida que com normas e com regras todos beneficiam desde nós a comprarmos aos nossos fornecedores através do apoio também de determinadas normas como nós posteriormente após a formulação dos nossos produtos para comercializarmos os nossos clientes e portanto do nosso ponto de vista nós honestamente não beneficiamos de normalização porque sentimos que não há ainda normalização significativa neste âmbito mas temos uma comissão técnica 194 fantástica precisamente a lutar nessa questão já há algum tempo e com o qual nós participamos nas votações e o nosso departamento técnico tem estado sempre a par dessa evolução mas sabemos que é um caminho longo nós estamos aqui para dar o nosso parecer como nós com certeza as universidades e as outras empresas no âmbito mas sem dúvida alguma que é muito importante eventualmente chegarmos a um dia em que a normalização existe e se pode pôr em prática acima de tudo É precisamente uma comissão técnica não é Mário? Exatamente Oh Carla a pergunta que eu lhe coloco é considera-se a normalização na concretização efetiva ou qual o papel da normalização na concretização efetiva e no que respeita aos processos e práticas nos domínios Bom como nós falamos em todas estas matérias sobre as quais falamos aqui ao nível da gestão de pessoas falamos muitas vezes dentre as organizações em contextos muito considerados subjetivos muito ambíguos porque pessoas lá está a diversidade são todos muito diferentes e qualquer gestor acha que sabe fazer gestão de pessoas e têm visões muito senso comum e muito pouco estratégicas ora a normalização vem contrariar tudo isto que é temos uma base efetiva objetiva transparente clara que inclusive é cocriada onde temos conceitos bem definidos onde temos práticas bem definidas onde temos inclusive KPI's que são propostos para a aplicação que nos facilitam muito aquilo que é a aplicabilidade de todos os processos e práticas de recursos humanos incluindo todos estes sobre os quais nós falámos muito relacionados com a questão da responsabilidade social designadamente a responsabilidade social interna portanto isto facilita muito aquilo que é o compromisso compromisso organizacional porque de alguma forma nos dá as tais bases para podermos fazer um efetivo bom trabalho em termos estratégicos e liberta-nos para outras questões que são questões muito mais críticas que é a necessária adaptação de todas estas normas à estratégia à cultura da empresa e por outro lado também nos deixa muito mais libertos para todas as outras áreas de intervenção de recursos humanos designadamente ao nível das outras políticas processos e práticas do nosso nível de intervenção que acrescentam efetivamente valor para o negócio deixe-me só avisar e de forma muito rápida aqui uma coisa em relação a esta questão da equidade da igualdade em termos remuneratórios é efetivamente uma questão crítica e essa normalização é efetivamente muito muito importante agora há aqui uma questão que eu acho que é importante nós salientarmos que é a igualdade vai muito para além da normalização vai muito para além da lei vai muito para além disso porque nós precisamos de mudar o mindset das nossas pessoas quando falamos em igualdade de oportunidades em igualdade de salário em igualdade de produção de carreira por exemplo de acesso a formação estratégica o que quer que seja nós temos que falar à partida por exemplo e vocês sabem que esta é uma realidade em corresponsabilidade igualmente igualitária entre aquilo que é o papel do pai e da mãe é evidente que durante a maternidade nós sabemos que há um período que apenas as mães podem assegurar mas em relação depois a toda a licença de parentalidade nós temos que promover temos que comentar e temos que criar condições para que haja educativamente uma partida um equilíbrio porque senão as mulheres vão continuar a assumir para si essa responsabilidade e por muitas leis que sejam publicadas por muitas normas que sejam difundidas estas questões nunca serão efetivamente iguais porque nós sabemos que não raras vezes o cerne da questão nestas questões das desigualdades entre género advém das questões relacionadas com a maternidade e eu acho que este é um ponto importante e nós temos que intervir nisto enquanto sociedade enquanto responsáveis organizacionais e enquanto indivíduos Muito bem colente partilho totalmente a sua opinião Paula quais os próximos desafios e acessibilidades Olha as minhas angústias são sempre tantas 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 porque é ver a minha geração a crescer quando comecei com ela torno a dizer há 25 anos aliás para o próximo mês lanço um livro sobre os meus 25 anos de vida em necessidades justamente por causa desta angústia que é ver o tempo a passar daqui a bocado já estou eu com uma canadiana ou com uma como é que é uma uma bengala uma bengala e ainda não tenho as cuidados acessíveis para eu andar sozinha porque eu não quero andar com ninguém às minhas costas se eu tivesse que ir a um computador dizer o que é que eu quero para a minha vida é que costumo dizer assim que Deus me leve no dia em que eu tiver de ter que andar com uma pessoa atrás de mim sou muito independente sou muito autónomo e eu acho que a coisa pior que pode acontecer é nós perdermos essa autonomia e grande parte daquilo que construímos todos os dias hoje não vai permitir a nossa autonomia se nós não integrarmos estes objetivos de sustentabilidade que é do direito à cidade e por isso as minhas angústias são normalmente muitas mas eu também ao mesmo tempo que falo das angústias dou sempre enormes balões de oxigênio de felicidade eu ainda hoje vivo um dia de felicidade a minha CT está desde manhã imparábola no WhatsApp por causa de um fecho de uma norma e todos com o seu trabalho porque isto como vocês sabem somos voluntários e portanto não é daqui que nós vivemos e eu acho uma delícia a quantidade de mails e do WhatsApp preciso de manhã para discutir o título de uma norma que estamos a traduzir de acessibilidades e também de espaço construído porque foi entendimento nosso que tínhamos que arregaçar as mangas e ainda traduzir esta norma europeia que saiu há pouco tempo atrás para ver se ainda vamos atempadamente aos fundos comunitários que estão a chegar para ver se nós conseguimos lá pôr o carimbo têm que verificar a norma do XPTO porque se isso for possível ao contrário da lei que eu acho que pode haver muitos casos em que não se aplica por negligência porque é mais uma lei e então nossos engenheiros temos tantas leis tantas leis nos projetos para aplicar é mais uma depois não é eu acho que aqui quando sai a norma também ela tem uma venda de marketing com outra conotação e também do ponto de vista político e eu sei porque também já estive numa fase dessas da minha vida e eu fui a primeira vereadora eu fui vereadora há quatro anos que implementei a certificação da qualidade da regeneração urbana e eu entendi que se o meu pelouro tivesse uma certificação de qualidade eu punha aquilo muito mais a mexer organizadamente e eu com certeza que tinha uma vida que me corria muito melhor que estava a organizar a casa fiz isso acreditam foi a primeira norma foi na cidade de uma altura aqui é onde está em uma cidade onde tive essa tarefa e portanto facilitou uma vida e eu acho que na hora que nós tivermos também estas normas e esta nova norma que vamos querer que é uma norma mais geral de acessibilidade ao meio construído edificado construído poderá também ser muito bom porque poderá chancelar quase aquilo que são as nossas aplicações dos quadros comunitários dizendo olha é preciso fazerem os projetos mas meus amigos está lá escrito tem que verificar a norma X e isso garante finalmente eu poder daqui a uns anos ter 80 ou 90 anos perto deles andar velhíssima pela rua mas poder andar a parar na minha bem nova autonomamente e portanto não obstante ir para o conforto de vocês quando virem cá ao porto e ele estar convosco mas ir autonomamente se a cidade assim permitir por isso acredito e termino com isto dizendo que tenho uma enorme expectativa tenho todos os dias de sonho que cada dia vai ser melhor que é uma luta é eu espero que os meus filhos ou melhor os meus netos quando eu estiver um dia que possam poder voltar a brincar na rua foi uma coisa que eu fiz e que os meus filhos não puderam fazer eu tudo farei para que eles possam um dia tornar a jogar a bola na rua e aquilo que estamos a fazer em matéria de acessibilidades é tornar um território mais inclusivo mas também mais seguro mais autónomo mais saudável que é tudo aquilo que nós podemos precisar no pós-covid é termos realmente uma estrutura urbana que permita sair de casa e poder vivenciar os espaços de forma mais segura mesmo desse pequenino e isso passará efetivamente eu acredito por esta utilização destas normas porque aqui está a nossa tabela periódica para nós fazermos as coisas certinhas e andarmos para a frente obrigada Paula Susana um minuto que já não temos que já nem temos um minuto são quatro horas desafios que considera mais relevante para a igualdade remuneratória entre mulheres e homens principais desafios exato são vou só referenciar mas queria responder ao comentário da Carla ela está perfeitamente alinhada sem saber mas está perfeitamente alinhada com esta norma porque num dos nossos anexos que é o das boas práticas nós temos precisamente identificado já temos gizado a promoção de uma paternidade cuidadora portanto não serem só as mulheres portanto esta observação positiva e que já estamos a caminhar mas desculpa dá-me a ver o Mário já ir embora diga o Mário está quase indo embora com esta conversa ah na técnica também mas pronto respondendo à questão da Maria João é verdade ora os desafios que nós temos em concreto neste sistema de gestão é a resiliência para tentar consensualizar todos os interesses às vezes não digam até cónicos mas diferenciados das várias partes é uma matéria muito densa e sensível a remuneração tem um nível de tecnicidade muito próprio tem um curto um timing muito reduzido para a sua elaboração porque os entrevistas são muito ativos são muitos e muito ativos a redação ativa também tem que ser inteligível identificada para facilitar a aplicação de todo o tipo de ensinatários e para referir queremos reduzir páginas mas queremos não seja um compêndio mas sim um instrumento prático para ajudar as organizações as entidades e vai ser uma norma certamente muito escrutinada porque vai mexer com a nossa sociedade portuguesa esta norma naturalmente está alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável com o 5 da igualdade de género e o objetivo 8 do trabalho digno e crescimento económico e portanto termino dizendo que vamos continuar a edificar o futuro com a normalização com esta norma e com outras obrigada obrigada Susana e chegámos ao fim do nosso painel e desta que nós podíamos continuar aqui o resto da tarde porque todos temos coisas realmente muito valiosas e interessantes para partilhar queria agradecer uma vez mais ao nosso orador e às nossas oradoras o terem aceito o convite agradecer a todos os que estiveram presentes a ouvir-nos que nós não sabemos que estão algures aí a assistir obrigada têm estado eu tenho aparecido aqui no chat têm estado aqui comentários não tenho nenhuma eu dou por encerrada a nossa sessão e muito obrigada a todos e a todas e até uma outra oportunidade muito obrigada muito obrigada 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 boa tarde obrigada obrigada obrigada